Bom galera, continuando aqui na Via Anhanguera, Rodovia Anhanguera, nas mediações de Porto Ferreira Agora eu vou te encontrar em uma estradinha para ter pedágio É terrível Se eu não consigo andar em 20 minutos, você acha um pedágio 110 km por hora Atenção, rodagem de segredo 110 km por hora Atenção, rodagem de segredo Atenção, rodagem de segredo Atenção, rodagem de segredo E aí, paixão do meu coração, paixão do meu coração E eu quero ser o seu amor Ah, 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 oh E aí, paixão do meu coração, paixão do meu coração Paixão do meu coração, paixão do meu coração E eu quero ser o seu amor Ah, ah, oh Tanto que eu vejo a progresso, não consigo ensinar Uh! Galer! Ai, que vontade de ficar com você De uma palavra só que eu ia dizer Diz a vida Quero falar olhando e se você olha E dá um fim dessa saudade que estava E morrer um pouquinho, um pouquinho com você Peguei a posição de cima, mãozinha lá em cima E aí Amém. Amém. Ah, agora mudou, vem. O que é que eu ia falar? Olha só. Ah, certo. Poxa, não sei de quem dá sinal. Eu te amo, te amo, te amo. Eu 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 te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo. Eu 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 te amo. Tem um ferrinho ali, assim, que se derrapa Ele tá vindo de cada móvel, né? É, tá vindo de cada móvel, né? Foi pra entrar numa praga, né? É, vem da flor, né? É, vem da flor, né? É, vem da flor, né? Até que sim, pô, para parar de pagar pedágio Porque agora não vai entrar em... Agora não tem pedágio não, mas também a ficha acabou a concessão Então quer dizer... Agora a ficha é por causa do governo, né? Para só de pegar Atenção, gravar, fixo 110 km por hora Atenção, gravar, fixo 110 km por hora E aí? A gente já é por causa do governo, né? Segundo o governo, a gente já é por causa do governo Ali, aqui, aqui, aqui... Ah, que a gente já é por causa do governo Ali, aqui, 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 aqui... Aqui, aqui, aqui... A rodovia está na concessão que ela pôde, olha aí, 239 39 quilômetros, a temporada de sair é 3 horas de viagem mais ou menos 2 horas de viagem Vai chegar lá